Item de número 25. Processo 48.500.00.13.81.2017.96. Trata-se do resultado da audiência pública 17 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da matéria referente ao pleito da Enel Brasil SA de reversão do pagamento de compensações por violação dos limites dos indicadores de continuidade e nível de tensão em investimentos na área de concessão da CELG Distribuição SA, a CELG-D. O relator é o diretor André Petroni da Nóbrega e informa para o item a um pedido de sustentação oral. Em 30 de novembro de 2016, a Enel sagrou-se vencedora do leilão Programa Nacional de Estatização nº 2, 2016, para assumir o controle societário da CELG Distribuição, CELG-D. Por meio da resolução autorizativa nº 6.182, 2017, a Enel anuiu a transferência do controle societário da CELG Distribuição para a Enel Brasil. Por meio da carta Enel Brasil 08, 6 de fevereiro de 2017, a Enel solicitou a Enel autorizar a CELG Distribuição destinar por três anos os recursos das compensações por violação aos limites de qualidade referentes à continuidade do serviço e ao nível de tensão em regime permanente para a realização de investimentos na área de concessão da distribuidora, com vistas a melhorar a qualidade do serviço prestado. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, mediante a nota técnica 26, de 21 de março de 2017, recomendou à diretoria autorizar a CELG Distribuição converter os recursos decorrentes de compensações por violação dos indicadores de qualidade, DIC, FIC, DEMIC, DICRI, em investimentos na respectiva concessão, objetivando melhorar a qualidade do serviço prestado pela concessionária. Na 12ª Reunião Pública Ordinária de 2017, realizada em 11 de abril, a diretoria da Enel instaurou a audiência pública 17, por meio de intercâmbio documental, entre 13 de abril e 12 de maio, visando obter subsídios e informações adicionais à minuta de resolução autorizativa apresentada pela SRD. A proposta submetida à audiência pública deferia parcialmente o pleito apresentado pela Enel, Diferentemente do pedido da distribuidora, a superintendência recomendou autorizar a conversão de investimentos somente nas compensações por violação dos indicadores de continuidade, mantendo-se o pagamento das compensações por violação do nível de tensão. Outro ponto de divergência em relação ao pleito da CELG Distribuição diz respeito ao prazo de vigência do regime excepcional. A distribuidora solicitou a aplicação do regime por três anos, porém a SRD sugeriu a vigência de tal regime por um ano e meio, de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2018, isso porque foi época que o pleito foi feito. E na nota técnica 57, de 26 de maio de 2017, a SRD analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 17, submeteu as conclusões à diretoria colegiada da Enel. A Procuradoria Federal do Anel, mediante o parecer 240 e o despacho 403, ambos de 12 de junho de 2017, manifestou-se sobre o pleito da Enel Brasil. E por meio de carta de 5 de outubro de 2017, a Enel Brasil reiterou o seu entendimento sobre o assunto e argumentou que, como a proposta seria iniciar o mecanismo a partir de julho de 2017, mas este período já se encontra ultrapassado, entendemos ser coerente que a flexibilização inicia a partir de janeiro de 2018, tomando por base de comparação as compensações pagas em mesmo período de 2017 ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Emerson Caçador Rubim, que representa a Selgo Distribuição SCA, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhoras diretores, senhor procurador, senhor secretário. E agradecer mais uma vez essa oportunidade e reconhecer aqui também o trabalho exaustivo tanto da Aretec quanto do diretor relator na análise deste tema. que, apesar de termos, por um lado, conhecimento desses compromissos, obviamente, previstos em contrato de um forte ação para melhoria da qualidade de serviço, que estamos tratando aqui, basicamente, de mecanismos que possam auxiliar na equação financeira deste processo de melhoria e da retomada dessa concessão, haja vista até que sempre o cenário financeiro e de caixa é bastante volátil. E, continuadamente, apresentam-se desafios, como a gente acabou de ver nesse dia, e tantos outros que vão se apresentando no decorrer da execução desse planejamento. Então, a solicitação da utilização desse mecanismo, ao nosso ver, ele é bastante salutar para a concessão e para os objetivos a que ele se propõe. Então, comentando rapidamente das análises, estando proferidas pela área técnica, quanto da nossa visão, inclusive, de que todos os requisitos necessários para a utilização desse mecanismo, como já ocorrido no setor, estão presentes também neste caso. Ressalto o elevado nível de compensações pago nos últimos anos na CELG vis-à-vis os investimentos realizados. Então, chama a atenção a essa situação e até mesmo a comparação deste caso com outros que também tiveram acesso a esse mecanismo, justamente comparando esse nível de compensações vis-à-vis os investimentos. E uma coisa que chama a atenção aqui, principalmente, é justamente essa sinalização do investimento, a necessidade de equilibrar um esforço maior de realização de investimento para poder, de fato, fazer a inversão dessa questão da decredação na qualidade e partir de um modo bastante mais acelerado em busca da melhoria do serviço adequado nessa concessão. Daí surge justamente o nosso pleito na utilização desse mecanismo que utiliza-se das compensações pagas por essas violações, são utilizadas, na verdade, o caixa relativo a essas compensações, são alocados como obrigações especiais na distribuidora, e por isso não há nenhum benefício econômico, tão somente o fato de que esses recursos podem ser diretamente direcionados à realização de investimentos. Então, eu acho que essa visão está bastante clara, tanto no parecer da superintendência, quanto também presente no parecer da procuradoria, com o entendimento de que esse é um mecanismo que vai de encontro aos princípios relacionados à criação das compensações, que, no fim, é o de incentivar a melhoria do serviço de qualidade, que esse é, de fato, o seu princípio maior. Tanto é assim que, até em alguns casos na justiça, também está entendendo que essa alteração ela é no objetivo principal de fato de auxiliar de modo financeiro, ou seja, de modo de equilíbrio, de caixa, incentivando e trazendo condições mais favoráveis para que essa retomada da qualidade possa se dar de forma mais acelerada. então, isso está no processo. Finalmente, uma retificação importante seria o início desse procedimento, haja vista que a proposta colocada na audiência pública remetia ainda o início do mecanismo, possivelmente, caso fosse aprovado a partir de julho de 2017, aqui, a nosso ver, entendemos, de fato que o mecanismo é adequado, ele é incentivador na melhoria do serviço, ele traz benefícios para a concessão e para a sociedade, vai permitir uma melhora mais acelerada dessas condições, agora, em termos práticos, na sua adoção, aí precisaríamos ajustar o início da vigência, uma vez que já estamos praticamente em novembro, as compensações desse período já foram todas pagas, assim, para ele, de fato, ser efetivo, a gente entende que, em caso da aprovação, que a gente confia que a ANEL entende também, assim como todas as análises aqui feitas nesse sentido, que, nesse caso, esse início de vigência ocorra a partir de janeiro de 2018. Nesse sentido, mais uma vez, agradecemos a oportunidade dessa ação. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Trata-se do resultado de audiência pública que propôs a conversão do pagamento de compensações por violação dos limites de continuidade em investimentos na área de concessão da CELG e distribuição. Inicialmente, a Procuradoria diferenciou a situação da CELG-D de outros casos já deliberados pela agência, como o da CELPA, em que a distribuidora estava em recuperação judicial, e da CEMAT e CELTINS, que se encontravam sob intervenção administrativa. Ou seja, naqueles casos, a decisão regulatória foi motivada com vistas a preservar o princípio da continuidade do serviço público. já no caso da CELG, ela foi recentemente submetida a um processo licitatório, de modo que a degradação da qualidade do serviço prestado já era de ciência da empresa, ou seja, são situações distintas da CEMAT CELTINS e CELPA da CELG. Todavia, sob o aspecto jurídico formal, a Procuradoria ressaltou que a ANEL possui competência para editar o ato pretendido nos termos propostos pela área técnica, não havendo que se falar em ilegalidade. Todavia, a competia agência avaliar a conveniência e a oportunidade de se converter às compensações devidas aos consumidores em investimentos na concessão, sem que tais investimentos sejam remunerados via tarifa. Bom, na audiência pública 17 foram recebidas contribuições encaminhadas pela CELG, pela Light, pela Energias do Brasil EDP, e a tabela 1 resume o resultado da análise realizada pela SRD das contribuições recebidas na audiência pública. Os detalhes de cada contribuição é a análise e as conclusões da SRD constam nota técnica 57 do respectivo anexo. A concessionária Light recomendou a ANEL possibilitar a aplicação do regime proposto na nota técnica 26 a outras concessionárias e não somente as que se enquadrassem no critério discutido nessa nota técnica. E por se tratar de regime excepcional, este deve ser aplicado somente em casos específicos após criteriosa avaliação pela ANEL. O Grupo Energias do Brasil apenas apresentou considerações e recomendações para a aplicação da proposta em convergência com o recomendável nota técnica 26. A CELG distribuição apresentou contribuições referentes à operacionalização do mecanismo de incentivo visando esclarecer como deviam ser contabilizados recursos decorrentes de compensações durante as vigências da autorização e o período de vigência da autorização para a conversão das compensações e investimentos. Sobre o período de vigência, a CELG distribuição requereu que a conversão dos recursos decorrentes de compensações por violação aos indicadores de qualidade DIC-FIC, DEMIC e DICRI em investimentos na concessão ocorresse por cinco anos. Destaca-se que no pleito inicial submetido anel esse prazo era de três anos e para tanto citou o caso das concessionárias do grupo Eletrobras para as quais mecanismos similar vigoraria por cinco anos após a transferência de controle acionário das empresas. Acrescentou que a situação da CELG distribuição era pior do que a que se encontravam as concessionárias CELPA, CEMAT e CELTINS cujas autorizações foram concedidas por prazos superiores ao proposto para a CELG distribuição de um ano e meio. E com base nesse argumento a distribuidora invocou o princípio da isonomia para reivindicar a dilação do prazo de vigência da conversão das compensações e investimentos. A SRD recomendou a aplicação do regime excepcional pelo prazo definido na nota técnica 26 de 2017. E conforme consta do voto que fundamentou a abertura da audiência pública nas avaliações realizadas pela ANEL para conceder essas autorizações foi considerada a condição em que se encontravam os níveis de qualidade das concessionárias quando da transferência do respectivo controle de acionários. Portanto, a excepcionalidade foi somente concedida a empresas que passavam por processo de transferência de controle societário, apresentavam indicadores de qualidade degradados com expressivos valores de compensações pagas aos consumidores e encontravam-se em grande situação financeira. Apesar de a SRD concluir que a CELG distribuição atenderia tais requisitos, esta relatoria entende que a situação dessa distribuidora é diferente ou completamente diferente da considerada para autorizar as distribuidoras citadas pela concessionária a converter os recursos decorrentes de compensação por violação dos indicadores de qualidade de investimentos. E aqui cabe lembrar, senhores diretores, que essas concessões foram feitas para depois trocar o controle societário e nunca o inverso. Primeiro troca o controle societário e depois faz-se as concessões. Então, isso porque a autorização concedida às distribuidoras do Grupo Rede, CELPA, CEMAT e CELTINS ocorreu em fase anterior ao processo de venda das empresas e constituía o arcabouço normativo que viabilizou a transferência do controle acionário. Essa sutileza na interpretação da matéria é fundamental para se chegar a uma conclusão. Então, todo esse pacote foi concedido em fase anterior ao processo de venda de empresa e constituía o arcabouço para permitir viabilizar a transferência do controle dessas empresas tida como imprescindível para a recuperação das empresas e restabelecimento da prestação adequada do serviço. Assim, a possibilidade de conversão de compensações em investimento foi definida antes da licitação e baseou a decisão dos grupos interessados na aquisição das empresas. Essa não foi o caso da CELG, cujas condições para a assunção do controle estavam definidas em edital de licitação pública, o qual não previa a introdução da autorização hora pleiteada, que faz toda uma diferença no lance econômico do leilão. A Enel, portanto, adquiriu a empresa sem qualquer garantia a esse respeito. E se essa proposta estivesse no edital, isso mudava completamente a atratividade dos players que estavam interessados em adquirir a empresa, podendo apresentar mais concorrentes ou inclusive concorrentes participassem com mais apetite. A esse respeito, a Procuradoria também pontuou as diferenças entre a situação da CELG e das distribuidoras do Grupo Rede e assim expôs. Trouxe aqui um excerto ao voto que, a rigor, é preciso esclarecer que a Enel participou do leilão Programa Nacional de Desestatização nº 2 e sempre esteve ciente de que o referido edital em nenhum momento previu a adoção pelo Enel desse mecanismo em exame. Em outras palavras, a Enel participou de um processo licitatório e, posteriormente, assinou o termo aditivo ao contrato de concessão nº 63, conhecedora tanto da gravidade da situação financeira da concessionária quanto do nível de comprometimento dos recursos com o pagamento das compensações aos consumidores. Então, por essa razão, entende-se que o pleito da Enel de converter os recursos decorrentes de compensações por violação aos indicadores de qualidade e investimento na respectiva concessão deve ser indeferido. Bom, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00381-2017-96, voto por indeferir o pleito da Enel de autorizar a SELG a converter os recursos decorrentes de compensações por violação aos indicadores de qualidade de ICFIC, DEMIC e DICRI e de nível de tensão e investimentos na área da concessão da distribuidora. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por indeferir o pleito da Enel Brasil, de autorizar a SELG e distribuição S.A. a converter os recursos decorrentes das compensações por violação aos indicadores de qualidade de ICFIC, DEMIC e DICRI e de nível de tensão e investimento na área de concessão da distribuidora. Próximo item.